Mônica, me dá a peneira que eu preciso passar o tomate. Não precisa, mãe. A Sica peneira o tomate pra você. Que é isso? Por aí de tomate fica, mãe. Você pode fazer o que quiser. Espaguete ao sugo, berinjela ao forno, filha parmigiana. Isso é pra mim. É meu. Pra mim. A Sica peneira o tomate pra você.